O Nintendo Switch é um videogame incrível e um dos motivos dele estar se aproximando a ser o videogame mais vendido de todos os tempos É que ele realmente foi incrível desde o seu lançamento Cara, quando ele chegou às lojas, ele já chegou com nada mais nada menos do que The Legend of Zelda Breath of the Wild Um dos melhores jogos de todos os tempos Só que não tem como a Nintendo repetir isso no lançamento do Nintendo Switch 2 Porque de acordo com o próprio presidente da Nintendo, eles vão anunciar esse novo videogame até março de 2025 Só que Tears of the Kingdom foi lançado ano passado, é cedo demais para um novo e grandioso Zelda desse jeito para repetir esse feito Então qual será essa cartada da Nintendo que realmente vai servir para impressionar essas pessoas? Bom, vocês gostaram do último vídeo de teoria e muita gente falando que faz sentido, né? Então se segure aí nessa cadeira porque temos mais uma aqui para vocês Dessa vez é uma teoria interessante de um jogo que vai preencher essa lacuna e se tornar, entre aspas aqui, o Breath of the Wild do Switch 2 Aquele grande jogo de lançamento, sabe? Sim amigos, a Nintendo tem uma carta na manga, algo que já havia aparecido oficialmente no passado e ficou apenas no ar E é algo já teorizado pela fanbase há um tempo, eu não estou inventando um jogo nem nada E hoje eu vou revelar para vocês qual carta é essa e teorizar por que esse jogo vai vir para marcar assim como o Breath of the Wild marcou Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão E todas as sextas-feiras e às vezes nos domingos fazemos o nosso quadro Nintendo a sério aqui no canal Onde a gente se aprofunda sobre algum tema e nesse caso a gente está se aprofundando em alguma teoria Mas sempre utilizando pesquisa como base para virar uma opinião informada e você sair do final desse vídeo aqui com algo novo agregando Então se você gosta desse tipo de vídeo, cara, além de conteúdos diversos sobre Nintendo Se inscreve aí no canal agora e ativa o sininho de notificações para você ser avisado quando um novo vídeo sair E lembra que o seu super poder é deixar esse like para fazer os vídeos chegarem mais longe Então usa o seu poder aí e me ajude a continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês Porque eu sinto que vocês vão gostar desse aqui Então confia e vem comigo Mas antes de começar, deixa eu apresentar para vocês o Pereira, cara Não é o Wesley Safadão dos Games Esse é o Pereira Retro Games que tem essa loja maravilhosa Que é um paraíso dos games em São Paulo Você pode ir lá jogar videogame de graça com ele Conversar com a equipe que ama videogames, ama Nintendo Que é a loja Pereira Retro Games que fica na Avenida Ipiranga 877 Sala 31 Onde eles tem retro games de todos os consoles Incluindo consoles originais antigos E se você tem um, eles fazem manutenção para você também Cuidando do seu Nintendo Switch Restauram o seu Game Boy e a sua coleção E tem um monte de raridade interessante Cara, a galera lá é tão gente boa que você abre um sorriso só de chegar lá E o legal é que eles atendem por WhatsApp também Esse número que vocês estão vendo aí na tela Vocês podem fazer pedido, perguntar o que eles tem ali Porque além de você poder visitar em São Paulo, eles também enviam para o Brasil inteiro Recomendo vocês entrarem no YouTube lá do Pereira Retro Games Que eles fazem live toda semana E nas lives eles fazem altos descontos também Pereira também está lá no Instagram Vocês podem tirar dúvidas, conversar com a equipe deles por lá E até mesmo trocar uma ideia sobre videogames Se você quer edições especiais de Nintendo Switch Eles tem praticamente todas É isso aí, tamo junto Pereira Adoro você cara, carismático demais E valeu muito por apoiar sempre o conteúdo aqui do canal Espero que venda muitos Amiibos aí também E agora bora para o vídeo Para introduzir essa teoria eu preciso explicar para vocês da onde que ela vem A Nintendo ela oficialmente tem um jogo em produção E que tem um potencial grande de cobrir duas lacunas Que a Nintendo como publicadora tem A primeira é a lacuna de jogo de lançamento para um novo console Sim, precisa de um novo, grande jogo para um lançamento desse novo videogame Porque essa estratégia sempre deu muito certo Desde Zelda no Nintendo Switch Mas lá atrás também Com Super Mario World no Super Nintendo O Mario no Nintendo 64 O novo videogame precisa de um novo, grande jogo Cara, dá certo lançar um console com um grande jogo E você justifica o seu console desde o lançamento Quando as pessoas virem reviews do console E já vão ver um grande jogo e vão falar Putz cara, eu preciso desse videogame para poder jogar esse jogo Muitas pessoas, assim como eu Acham que pode ser um Mario Kart Ou um novo Mario 3D O que eu acho que a Nintendo vai introduzir também Mas eu já falei para vocês que Mario Kart Eu acredito que sai três meses depois do lançamento desse videogame E o Mario 3D deve repetir o feito para ser as vendas de final de ano Porque esses games podem ser usados para vender console depois do lançamento Quando as vendas já estiverem mais normalizadas Em termos de distribuição e os números começarem a cair Foi o que rolou com o Nintendo Switch também Saiu com Zelda poucos meses depois do Mario Kart Pouco depois do Mario 3D que é o Mario Odyssey né Outros também acham que pode ser um Metroid Prime 4 Cross Jam E novamente cara, pode ser que seja Mas Metroid não é historicamente uma franquia que vende console E mesmo imaginando que esse jogo vai renovar o público da franquia Eu garanto para vocês que ele vai ser um jogo que vai sair para a Nintendo Switch Porque a Nintendo prometeu e eles cumprem cara Então daí já perde uma parte do apelo Para as pessoas precisarem de um novo videogame Para jogar um grande novo lançamento No caso de Zelda, tudo bem ele ter sido Cross Jam Porque o Wii U poucas pessoas tiveram Então muita gente jogou ele pela primeira vez no Nintendo Switch Mas agora que a Nintendo está entrando numa nova geração Com um salto gráfico imenso Pelo menos segundo os rumores Esse jogo de lançamento ele tem que ser um jogo impossível no Switch 1 Que é para mostrar o poder desse novo console E fazer os donos de Nintendo Switch quererem migrar o quanto antes Mas qual é esse misterioso jogo E qual estúdio da Nintendo tem a capacidade De trazer essa verdadeira bomba no bom sentido Para poder lançar com um novo videogame Bom, eu tenho grandes motivos para acreditar Que esse novo jogo vai também preencher uma segunda lacuna importante Para a Nintendo para o lançamento de um novo videogame Que é a de uma nova franquia Amigos, o Nintendo Switch tem uma biblioteca impressionante Mas se tem um defeito nela É não ter uma nova franquia grandiosa, cara Porque o Wii U teve Splatoon, por exemplo E eu sei que a gente teve Astral Chain, que é incrível E ARMS, que eu adoro Mas eu falo de algo novo realmente grande, cara Para chocar a indústria com uma nova IP Meio que como o Splatoon fez E para a Nintendo é difícil criar uma nova franquia Porque não apenas ela já tem muitas Como essas franquias, elas representam cada gênero de jogo Então, vai lançar um novo plataforma Vai ser o Mario, cara A Nintendo não vai criar uma franquia nova de plataforma para isso Não vai criar um novo jogo de aventura Porque já tem Zelda Não vai criar um jogo de corrida Porque já tem o Mario Kart, F-Zero e assim por diante Splatoon, ele foi criado Porque não tinha um shooter multiplayer online para a Nintendo E a Nintendo é a empresa que mais tem franquias E eles têm de tudo E eles são referências em cada um desses gêneros, cara Mesmo nos RPGs, ela tem os Pokémon para RPG de turno Fire Ramblin para RPG tático Xenoblade, que tem um sistema único de RPGs E aí nos jogos de RPG, vocês conhecem A Nintendo tem o... Ela tem o... Pera aí A Nintendo não tem um representante para action RPG? Ah, agora vocês estão vendo onde é que eu estou entrando, né? E meus amigos Esse é um dos gêneros mais populares hoje em dia Eu sei que muitos vão dizer que Zelda é um action RPG Mas ele tem elementos Só que ele é um jogo de aventura, cara O importante em Zelda é a aventura É a jornada O mundo de Zelda A exploração desse mundo da franquia Que originalmente, inclusive, se chamaria Hyrule Fantasy Fica aí a informação caso vocês não saibam Agora, um jogo voltado para ação E com sistema de level mesmo Digamos que um Elden Ring, entre aspas, da Nintendo Ela não tem Pelo menos não entre as franquias grandes da Nintendo Que é o grande ponto aqui desse vídeo A gente está falando de jogo grandioso, né? Mesmo pensando apenas na parte da ação Ela tem o Astral Chain e o Bayonetta Que acabou sendo emprestado aí para a Nintendo Mas são jogos feitos pela Platinum Games Não é um estúdio interno da Nintendo E de hack and slash Que é bem nichado, né? Então assim A Nintendo precisa de um jogo mais voltado para a ação E em vez de resgatar algo antigo Ou reinventar uma franquia Ela pode cobrir a lacuna de uma nova franquia Ainda mais aproveitando que action RPG É um gênero que está muito em alta Como eu falei para vocês Com Elden Ring, The Witcher Final Fantasy XVI, entre vários outros Calma que eu já vou entrar no jogo, galera Mas somando essas duas lacunas De um grande lançamento De uma nova franquia, né? Um action RPG Faz muito sentido que eles utilizem Um dos seus melhores estúdios Para poder fazer algo realmente muito bom Um estúdio que tem experiência em RPG Que saiba fazer os melhores gráficos da Nintendo E que tem um histórico basicamente impecável de qualidade Para poder trazer um novo grande jogo Para o lançamento do Switch já chegar bombando, né? Mas e se eu te dissesse que não apenas a Nintendo tem um estúdio para isso? Mas esse estúdio já está há vários anos Trabalhando, cara Já com o jogo em produção Para cobrir todas essas lacunas Eu vou falar para vocês qual é E por que faz sentido E aí vocês me digam se concordam ou não Sem mais suspense, galera O jogo que eu estou falando É a teorizada nova franquia do estúdio Monolith Soft da Nintendo A Monolith Soft é um dos melhores estúdios da Nintendo Faz os melhores gráficos E ela trabalha junto com os outros melhores jogos da Nintendo Como Animal Crossing, Zelda Tears of the Kingdom Os caras são bons E o que sabemos é que eles têm um jogo de produção Que utilizam concept arts ali no seu site E é uma concept muito interessante, cara Que parece algo um pouco mais ocidental Bem diferente do que eles costumam trabalhar no passado E justamente, cara, nessa concept, nesse site Eles estão dizendo que eles estão recrutando Desenvolvedores experientes em jogos de ação E além disso, em outros posts de contratação Eles ainda citaram desenvolvedores com conhecimento em jogos medievais Olha aí o Final Fantasy XVI O Elden Ring, o The Witcher Algumas outras artes podem ser caçadas na internet também E tem outras imagens que nem dá para saber direito Se é do mesmo projeto Ou se é um projeto em si Como essa aqui que foi um desenho, por exemplo De um conceito de jogo original Olha o perigo aí, o jogo original De um dos modeladores da empresa, cara E todos esses desenhos meio que apontam para uma mesma direção, sabe? É no mínimo suspeito Parece que está tudo meio conectado Mas putz, cara O jogo medieval de ação da Monolith Soft Que é uma empresa subsidiária da Nintendo É exatamente o tipo de coisa que a gente está procurando aqui nesse vídeo de teoria, certo? Para quem não conhece, como eu falei A Monolith Soft é simplesmente o melhor estúdio subsidiário da Nintendo Os caras, eles trabalharam nos dois Eldas Breath of the Wild e Tears of the Kingdom No Animal Crossing também Tipo assim, dois dos três melhores jogos de Nintendo Switch tem a mão deles Mas isso foi como suporte Porque a franquia deles mesmo É Xenoblade Chronicles Cujo terceiro jogo também é top 10 melhores jogos do Nintendo Switch E concorreu a jogo do ano do The Game Awards Sem contar que ganhou o Coelho Awards também De 2023 como o melhor jogo lançado naquele ano Agora vamos lá É oficial que esse novo jogo da Monolith Soft existe? Não, oficial não Eles não anunciaram esse jogo ainda A gente sabe que está em produção Por causa dessas coisas que eu acabei de mostrar para vocês Oferta de emprego Procuramos desenvolvedores para esse tipo de jogo Concept Art Lembre-se que é um vídeo de teoria, tá galera? Pode ser que todas essas vagas foram para algum Xenoblade Ou algum Zelda E as artes são apenas artes Mas está com muita cara de ser real E não é só por causa disso que eu falei não, cara Olha que tem mais motivos para poder acreditar Que faz sentido ser real Que a gente está teorizando aqui Além desse jogo preencher a lacuna de Action RPG Preencher também a lacuna de uma nova franquia E preencher a lacuna de um jogo de lançamento para o Nintendo Switch 2 Porque já tem muitos anos que essas coisas foram anunciadas Existem também outros motivos, cara Pelo qual essa história toda se junta E culmina nessa nova franquia da Monolith Soft O número 1, cara Essas contratações, elas começaram supostamente em 2018 A gente está em 2024 Então com 6 anos de produção Dá para sair um baita jogo Principalmente na Monolith que costuma trabalhar rápido Afinal, um jogo bombástico para sair no lançamento do novo console Tem que ter começado o seu desenvolvimento muito, muito cedo, né? O segundo motivo é que em termos técnicos A Monolith é a melhor empresa para lançar um jogo day one next gen Do novo console da Nintendo Olha só o que ela fez com o Nintendo Switch no Xenoblade Chronicles 3, cara Absolutamente fantástico Os caras são os melhores que a gente tem Sem contar no Wii U, que era mais fraco ainda Olha o que ela fez com o Xenoblade Chronicles X Sério, os caras são bons Isso tudo ainda ajudando a fazer os Eldas, cara Agora imagina se eles invertem a lógica E a Nintendo ajuda eles a fazer esse novo jogo No mínimo tem coisa boa vindo por aí, né? Agora, número 3 O próprio Xenoblade Chronicles X Foi uma tentativa de um jogo para popularizar no Ocidente Ele se passava em Nova Los Angeles Tinha bandeira dos Estados Unidos no jogo e tudo mais O jogo tinha um combate muito japonês ainda Os moldes de Xenoblade mesmo, mas tudo bem É um mix, afinal eles são uma empresa japonesa, cara Mas era a tentativa de popularizar esse gênero com um público mais ocidental Cara, a Monolith, ela merece conquistar o mundo Xenobladers de plantão aí, como um de vocês Eu tenho que dizer Isso de ganhar o mundo, cara Nunca vai acontecer com Xenoblade Por mais que a gente ame e por mais que a gente queira A pessoa tem que no mínimo gostar desse estilo de JRPG mais japonês, sabe? E o combate que a gente tanto ama também é muito japonês, cara Ele é feito para esse nicho que a gente se inclui Para a Monolith ganhar o mundo Vai ter que ser com ela fazendo um jogo de ação Não tem jeito Existe um motivo pelo qual a Square Enix está deixando cada vez mais Os seus jogos de ação com os remakes de Final Fantasy VII Com Final Fantasy XVI Não é à toa, cara E você acha mesmo que a Nintendo vai ficar parada? Número 4, hein? Apesar de ser um jogo de ação A Monolith, ela é mestre em criar combates criativos Joga em Batem Kytos aí, cara Jogaço que está no Switch Joga em Xenossaga Joga em os outros jogos da Monolith Então, eles fazendo um grande jogo de ação Não seria algo genérico ou copiado de um Souls da vida Com certeza vai ser algo único Que é como a Nintendo gosta de lançar os seus jogos E o número 5 A Monolith criar um título de lançamento para o novo console É a consolidação que o estúdio merece mesmo, cara E é condizente com o crescimento deles na Nintendo A Monolith, ela foi comprada Para poder fazer uns jogos ali diferentinhos E aí saiu Xenoblade Chronicles 1 Que é um dos melhores JRPGs da história, simplesmente Isso aqui não é um exagero, tá? Daí eles foram ajudar em Zelda Skyward Sword Muito bom o seu trabalho Aí eles ajudaram em outros projetos muito bem sucedidos E começaram a ganhar destaque nas Nintendo Directs Com Xenoblade Chronicles 3 até fechando uma Nintendo Direct Criando hype E Xenoblade Chronicles 3 sai E ele é indicado ao jogo do ano, cara Os caras estão crescendo dentro da Nintendo E merecidamente Então assim, faz muito sentido Que após tantos acertos E com eles mostrando esse novo projeto A Nintendo tenha dado o aval de Ok, vocês merecem Toma essa montanha de dinheiro aí E faz o melhor jogo que vocês puderem Para o lançamento do nosso próximo videogame Que vai ser daqui a alguns anos Vocês têm tempo para isso Vai lá e faz Até porque geralmente tem mais de um jogo, né? E a Nintendo, ela lança alguma coisa dela Mais família Mais multiplayer, talvez E a Monolith vai lá E lança o seu Breath of the Wild para o Switch 2 É, galera As coisas estão esquentando, mano A teoria é boa Todos esses planetas parecem se alinhar nesse jogo Não é possível, cara Sendo 100% honesto, galera Eu realmente acredito muito Que isso vai acabar acontecendo Mas esse aqui é um vídeo de teoria Lembre-se Então é claro que pode acabar acontecendo Que esse jogo nunca exista Mas desistindo Ele se encaixaria muito bem Como um jogo de estreia do Switch 2 Arrancando provavelmente notas altíssimas E fazendo as pessoas quererem comprar o console Para conhecer a finalmente Nova franquia grande da Nintendo E se ele não for um título de lançamento Bom, vocês ganharam então um vídeo aqui Sobre esse projeto tão misterioso dessa empresa Que é tão competente Que é a Monolith Soft Mesmo que a teoria esteja errada Eu espero que esse jogo exista E que ele seja incrível Seja para o lançamento Ou para depois do lançamento Ou quem sabe até o último lançamento Para a Nintendo Switch Mostrado aí nessa Nintendo Direct Que a gente vai ter em junho Sei lá Possibilidade sempre tem O Nintendo Switch teve um dos melhores começos de vida E foi incrível até o fim Então não será fácil convencer as pessoas De migrar de plataforma, cara Mas certamente Se tem uma combinação Que pode fazer isso já no lançamento É um novo jogo da Monolith Mas a Nintendo Não ironicamente A mesma combinação deu a vida A The Legend of Zelda Breath of the Wild Ah, empolgante né galera No mínimo é empolgante Comenta aí agora De 1 a 5 O quanto que a gente viajou Nesse vídeo de teoria Ou o quanto vocês acham Que na verdade é bem pé no chão Sendo 1 poucas chances E 5 grandes chances Beleza? Ou seja 1 viajamos muito Se não vai acontecer E 5 cara Faz todo sentido com ele Entramos no Hype Train Junto com você Quero saber hein Comenta aqui Lembrando que esse é o segundo vídeo de teoria Cara Vejam o primeiro também Esse aqui a gente só fez Porque vocês gostaram muito Do primeiro vídeo E a gente vai continuar trazendo pra vocês Se vocês continuarem curtindo Tá bom? Então Lembra do seu super poder galera Deixa o like aqui no vídeo Porque o likezão É o que faz esse vídeo chegar Mais longe aí Pra mais pessoas Dá uma morazona aí pra gente Que ajuda pra caramba Se inscreve aqui no canal Clica no botãozinho branco E já se inscreve Se você não tá inscrito ainda Cara Pra tirar o melhor proveito Do seu videogame E claro Ativa o sininho de notificações Porque eu não tenho lançado no dia certo As vezes na sexta As vezes no domingo Então é importante ter o sininho de notificações Ativado aí Pra vocês não perderem outros vídeos Aqui da nossa série Tá bom? Lembrando que a playlist aqui Dos Nintendo a sério Cara Sempre fica na descrição Pra vocês checarem os outros vídeos também Agora eu quero saber a opinião de vocês Vocês querem que o Nintendo Switch 2 Abra com um grande action RPG também? Vocês acham que é uma boa A própria Monolith fazer isso? Ou vocês acham que seria um início Meio flop Se esse fosse o grande início Primeiro lançamento do Switch? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Lembrando que aqui na descrição Também tem todos os detalhes ali Do Pereira Retro Games Visita ele lá em São Paulo Que o cara é fera demais Muito gente boa Meu amigo E a loja dele é incrível também E lembrando galera Pra vocês entrarem nos grupos aí De promoções, cara A gente tá fazendo acompanhamento De todas as promoções Dos cupons Pra vocês pagarem menos Na hora de comprar um jogo Ou o Nintendo Switch E é lá nos grupos de promoção Que a gente vai fazer o acompanhamento Do Nintendo Switch 2 Pra vocês já poderem aproveitar Pegar na pré-venda aí E tudo mais, tá bom? Então entra lá Tem no Telegram Tem no WhatsApp Tem no Instagram Onde for mais conveniente pra você Só não deixa de entrar Em um dos grupos, tá bom? Dito isso meus amigos As minhas redes sociais São arroba Rodrigo Coelho C No Twitter No TikTok No Instagram Muito importante Principalmente lá no Insta Vocês estarem me seguindo Durante esse período Tem bônus no final do vídeo Aqui do Japão Então não se esqueça De ficar aí até o final também Tá bom? E lembre-se sempre De serem gentis com as pessoas Porque isso sim É o mais importante Que a gente tem aqui Na nossa comunidade Galera Agora sim meus amigos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Um tapa na pata do coelho Pra dar sorte E até a próxima Valeu! Aqui é um cemitério Olha como é que é o cemitério No Japão Um pouco diferente As lápides Elas são verticais Né? E eles são normalmente Barulhentos Aqui não tá pegando Nenhum vento Mas quando bate vento Essas madeiras Elas ficam Batendo Porque você dá um pouco de medo Você tem medo? Não, eu gosto Eu acho muito legal Eu sou o cara do rolê do cemitério No Japão, claro Sim, eu gosto também Eu acho bonito demais Olha lá Ele fica batendo No vento Muito bonito, cara Muito bonito mesmo Obrigado 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 Obrigado